Dois mil reais a garrafa Dois mil reais a garrafa Não é ruim não, mas é Parece um uísse de dois mil reais É, dois mil? Tem cara de ser Tá gostando de aqui dentro Ele ia falar com o Babeira louco É, velho? Tá me enganando? Só vê, só vê Dois mil reais aonde, velho? Nem queimou a garganta Nem queimou a garganta Não, não, me serve um whisky Eu quero esse aqui Léo, esse é de edad especial Não, não, olha isso aqui Fui uns 15 anos, mano Olha isso aqui, velho, que coisa mais linda essa garrafa Isso aqui é bom Esse é de edad especial Aquele ali, de 1700 Aquele ali, é perica Aquele ali, qual que você quer? Eu quero esse Esse aqui, de mel? Não, não Eu quero esse, então abre Nossa, esse cara vai deixar abrir o whisky Quando o cara é firmeza Ele não era assim não, tá? Eu não tomo whisky, mano Mas eu tomo O dia que eu for na casa do Thiago Eu vou abrir a geladeira Eu vou pegar uns iorgutinho da pérola Ai, diferente? Eu não sei porque, mas eu vou voltar a experimentar Só por causa da garrafa, você acredita? O dia que eu for na casa do Thiago Eu vou abrir a geladeira Eu vou pegar os iorgutinho da pérola, tudo Da noninha a cor Nossa, isso é fortinho E esse é de dois mil reais Ah, bem melhor, hein? Bem melhor Bem melhor Nossa É um whisky madeirado Você sente... E aí galera Essa foi a abertura de um whisky De 15 anos Gosto maravilhoso Obrigado aí pela audiência Não, vai com esse aqui Não anda Agora, embaixo aqui, ó Vem aqui, ó Pera aí 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 Vem aqui embaixo Então um favorito aí Pegador Vem, pai Tá aqui, ó Aperta aqui, ó Matem na pancada Pai, é assim que você briga? Caralho Aperta aqui Matem na pancada Pera aí Aperta aqui Aperta aqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Pega a pistola, pai Sai daqui Sai daqui Sai daqui Agora Agora é a vez do boquinho, ó Caralho, viado Que bobo Não acima de tiro Deve ter uma mesa Ah, não, aqui não tem nada Tá, mas vai numa mesa Deve ter alguma mesa Não acima Vai Vai Deve ter algum lugar Pra você atirar É um sonho de tiro Deve ter um carregador lá Rapaz Rapaz Virou a Casa do Gamer Um aqui Jogando Drift O outro aqui No Metagash Que que você tá fazendo aí, Boquinha? No estande Tá no estande de tiro? E usou Eu aqui, ó Jogando um mu E vocês tão fazendo o que? Vamos tentar espelhar O que ele tá vendo aqui na TV É, pra mais ver junto Ah, pode ir pra Rapaz, virou a Casa Gamer É, a casa maluco aqui na TV Tá assombrado Tá assombrado Tá assombrado Tá assombrado Tchau